Olá pessoal vou mostrar para vocês o que que eu vou fazer aqui agora que vocês vão falar esse cara é louco né é fazer muitos fazem essa carne que ela cozida né eu já faço ela frita vou falar para vocês que carne que vocês não vão acreditar depois ela pronto vou mostrar para vocês o músculo músculo dianteiro né o boi ou da vaca sei lá que não vai para o açougue né se vira boi vira vaca ninguém sabe se a vaca é boi né só sei que é de carne bovina tá o músculo vou falar se ela frita fica desmancha tão gostoso que fica e macio vou mostrar aqui para vocês a carne aqui vocês falar que não é mentira mesmo olha gente ó músculo vou fazer cozido tá vendo ó olha aqui só para vocês terem uma ideia que é músculo mesmo que eu tô eu vou cozinhar né vocês vocês são prendados e prendadas sabe que são músculo né tá temperado já com alho e sal né olha aí isso aqui vai ficar macio macio daqui a pouco mostro o resultado para vocês tá bom então tá daqui até daqui a pouco então pessoal Olá pessoal é como voltei né para mostrar aqui o músculo esse que ficou bem torradinho gente porque minha filha gosta assim eu gosto de fazer mais clarinho mas bem macio tá macio bem gostosinho né vou mostrar para vocês aqui tá beleza olha aí ó é minha princesinha experimenta aqui minha Cypê mesmo conviver se está gostoso Ô mas aí pessoal molhco ele tá Greg fome para vocês aqui ó o músculo né fica uma delícia, tá bom? é isso aí, o sabor então, incomparável